Onde foi praticamente uma expiação, acho que é a própria situação da pandemia que deixa os vereadores daquele jeito. Tem dia que tá muito nervoso, tem dia que tá... O Mário Socal conversou um monte ontem, né? Praticamente contou metade da vida dele lá falando. E é o presidente quem que vai reclamar com o presidente, né? Capaz. Mas a sessão em si transcorreu normal. O único problema, não sei se a gente vai discutir isso depois, é porque sempre tem uma turminha que tá votando tudo que é contra o executivo, não importa o que seja. Até na questão do auxílio, até me espantou o pessoal ter votado a favor. Porque a recomendação que eles receberam é votar contra, né? Mas é legal, os vereadores fizeram a parte deles.